A voz de quem adora Caso o céu na mesma hora Tem escape, tem vitória A voz de quem adora A voz de quem adora Vem se a luta, vem se a prova Faz leão dormir na cova A voz de quem adora 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 Caso o céu na mesma hora Tem escape, tem vitória A voz de quem adora A voz de quem adora Vem se a luta, vem se a prova Faz leão dormir na cova A voz de quem adora A voz de quem adora E a voz de quem adora E a voz de quem adora Que adora Que adora As pessoas que adora Você é louvado, tem que passar no fogo, tem que ser levado Você é louvado, tem que ser levado, tem que ser levado Você é louvado, tem que ser levado Você é louvado, tem que ser levado Você é louvado, tem que ser levado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL